Fica mais, o canal maravilhoso vai te ensinar o que você não sabe, deixa só. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? A mensagem de hoje do nosso Chega Mais Perto está em Mateus capítulo 25, versos 34 e 41 que diz assim Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda Apartar-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos Esses dois versos são muito profundos e falam dos últimos dias Especialmente fala do que vai acontecer depois do milênio, quando Jesus executar o juízo final Vai ser assim de acordo com a Bíblia Jesus vai voltar em breve nas nuvens dos céus Todo olho verá, como diz Apocalipse 1, verso 7 E Jesus vai levar para os céus todos aqueles que se entregaram completamente a ele E aqueles que não aceitaram a salvação ficarão mortos no pó da terra O inimigo e os anjos maus ficarão nesse planeta durante mil anos Esse planeta estará vazio e escuro durante todo esse período E assim, lá no céu, os salvos reinarão com Cristo durante o milênio Durante o milênio, nós vamos participar com Jesus de coisas extraordinárias Mas no final desse período, Jesus vai descer aqui outra vez E em seguida descerá a cidade santa, Nova Jerusalém E os salvos também descerão E vai ser nesse momento em que esse texto irá se cumprir integralmente Ou seja, Jesus vai ter diante dele os salvos, todos os salvos de todas as eras E também todos os ímpios de todas as eras Porque depois do milênio, Jesus ressuscitará também os ímpios Para quê? Para a sentença final Então Jesus se posicionará e se dirigirá aos salvos e também aos perdidos Para os salvos, Jesus vai olhar, vai dar um sorriso maravilhoso Vai abrir os seus braços e vai dizer assim Vinde, benditos de meu Pai Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Oh, que convite maravilhoso Que mensagem tocante, não é mesmo? Eu quero estar ao lado dos salvos E quero ouvir de Jesus essas doces e poderosas palavras E você? Tenho certeza que também você gostaria, não é mesmo? Mas em seguida Jesus vai se virar para os perdidos E com tristeza, com lágrimas Ele vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno Preparado para o diabo e para os seus anjos Jesus não tem prazer na morte de ninguém, muito menos dos ímpios Jesus não tem prazer na morte de nenhuma pessoa De nenhum ser humano Mas infelizmente isso vai acontecer por uma decisão que cada um tomou Então, naquele momento, vai descer fogo e enxofre dos céus E todos aqueles que rejeitaram a salvação Serão destruídos e queimados para sempre O próprio inimigo de Deus será destruído também E será queimado também para sempre E todo o mal será eliminado de uma vez por todas Todo o mal será erradicado de uma vez por todas Jesus vai arrancar o mal pela raiz E não haverá nem raiz e nem ramo do mal Como diz Malaquias 4, verso 1 Em seguida, esse fogo vai purificar todo o nosso planeta E pela graça e o poder de Deus Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra Onde aqueles que aceitaram a salvação Reinarão com ele para sempre Pensa na vida eterna Pensa no novo céu e na nova terra Onde não haverá mais pecado Não haverá mais consequência dele Não haverá mais dor, sofrimento, perdas Não haverá mais sofrimento nenhum Nem hospitais, nem pronto-socorros Nem remédios, nem cemitérios Nem médicos, nem farmácias Nunca mais uma dor de cabeça Nunca mais uma dor no corpo Nunca mais uma insônia Nunca mais uma depressão Nunca mais uma síndrome de pânico Nunca mais Você vai sentir essa coisa ruim Que muitas vezes você sente Deus vai nos dar a vida eterna De maneira totalmente perfeita Para todos aqueles que aceitarem como salvador Então, meu amigo e minha amiga Vamos nos preparar Vamos nos entregar completamente a ele Em oração Em estudo da Bíblia Em obediência aos seus mandamentos Vamos fazer a nossa parte E colocar nossa vida completamente Nas mãos desse Deus E com certeza, pela graça dele Estaremos lá Que Deus te abençoe Que Deus abençoe sua casa Sua família A mim e a minha família também E que quando Jesus voltar Nós estejamos preparados Amém